Bom dia pessoal, estou aqui na Pia 15 aqui, o que estou fazendo é a via do coletivo, essa via é dos coletivos serviço fraco, aí o material está se quebrando tudo, estão trocando tudo o material da via exclusiva dos coletivos aí as máquinas estão tudo aqui, só para o serviço, isso aqui vai daqui até Goiana, Pia 15, Pia 15 obras, os jogos estão passando tudo pelas laterais o trabalho aqui está pegado pessoal é a via expressa dos ônibus eles estão tudo parados, estão tudo pelas laterais as máquinas estão aqui espalharam essa reprita todinha aí arrancaram o barro todinho que tinha, só era a barra aqui, a lama o barro mole aí se quebrava todinho ficava tudo cheio de onda, a estrada, eles tiraram todinho só estão soltando só estão soltando daram preta estão soltando todinho soltando reforçando a via exclusiva dos ônibus do meu Deus aqui é a UPA de a UPA de Tabajara ali a UPA de Tabajara a UPA de Tabajara ali fica ali fica o hospital do Covid ali era a maternidade de Beats de Albuquerque aí nesse tema da Covid aí fizeram voltaram para sair o hospital vai segurando já desde a desde a começou a Covid que formaram e saíram no hospital já foi uma garagem da socorrista daquele pessoal socorro aí aquele pessoal que tem o bombeiro e tem aquele pessoal que faz o socorro parece o bombeiro agora esqueci o nome aí aqui era a ganagem deles aí apesar de ser a Covid eles saíram e ficou agora o hospital da UPA isso aqui é a maternidade de Tabajara que foi parou e nunca mais voltou aí agora transformaram no hospital aí hospital Brito da Abuquerpa HBA hospital Brito da Abuquerpa que era uma maternidade estava indo operando aí passou a ser e só para colocar os carros dados socorristas essas vans que faz socorro socorro aí depois aí na Covid aí mudaram para ser hospital aí fizeram todo o trabalho colocaram oxigênio tudo ficou sendo um hospital após três anos já agora aqui é o ferro velho depois a gente vende latinha sucata e sucata por aqui é agora só só brito aí ó colocaram as pedras mais graúdas para botar para baixo ó primeiro colocaram as pedras mais graúdas as pedras bem graúdas ó agora botaram acho que um só um quarto do tamanho já por cima para o acabamento sendo socada estou socando 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 de paiana aqui ó é a reforma da via exclusiva de ônibus aqui ó as máquinas estão aí está tendo branca essa aqui é a PE15 altura da UPA mais na frente fica o foro tem o foro de um trabalhador isso que é algum trabalho eu moro aqui nessa região aqui moro aqui por trás da UPA é uma comunidade aqui atrás nessa área a gente mora aqui ó aquela parte ali ó aquela parte ali alta ali ali o pessoal foram invadindo aí eles fizeram ficar de casa agora aqui o restaurante ó se quiser almoçar ó restaurante aqui é PE15 ó ó o buraco que eles fizeram o carro quase saindo do buraco ó fizeram um buraco mais de um metro de fundura o cheiro com pedra porque os terrenos aqui se fizer a capa em cima quebra tudinho fizeram a capa em cima aqui já era BRT tô passando tudo aqui pela gente tô passando tudo aqui pela parte lateral a via expressa dos ônibus tá toda isso aí de obra e é longo esse trecho é até Goiânia velho é longe vai longe isso aí isso aí vai demorar pra... já 2025 termina é acho que faz seis meses de começar nessa obra nessa região aqui vou internar aqui vou liberar porque a gente não se fica aqui aqui tá com uma cega agora está tudo misturado problema Fica por aqui pessoal